Como assim? Como assim? Como assim? Ô mano, que que tem um cara que... Que que tem um otário que combi... Que... Que isso? Tem um otário ali que o sem queijo copiou meu outfit. Ah... Quer ficar por dentro das notícias? Ô, já acabou essa... Essa parada aí, você já pode parar de fazer propaganda. Que isso, cara? Noris não, Noris não. Noris dá até os aranhas ainda. Vambora, galera. Pô, tô mesmo. Fiz 200 reais já em... Agora quase do meu carro? Uma semana, tá ligado? Tá melhor que o jeito, Noris. Que isso? Que absurdo, cara. Ah, mano. Eu posto 10 por dia? É um dinheiro bem-vindo. Logo minha motinha tá lá na frente. Ó o único separado. Pra onde essa porra aqui? Vira o carro dele. Vira o carro dele. Que motinha, Amaphil? Nossa, velho. Não tô ligado que motinha aqui é. Ah, qual foi? Para a gente tirar no meu carro, seu viado. Atira no pneu, atira no pneu, atira no pneu. Eu tava tentando atirar no pneu. É blindado. Vai, 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 vai. Ah, me jogaram aqui embaixo, porra. Volta lá buscar ele, velho. Ele vai chegar amanhã se a gente deixar ele tozinho. Eu sou mais piloto que vocês, porra. Me respeita. Entra aqui, porra. Entra aqui, porra. A gente vai trocar tiro, porra. Entra aqui, porra. E eu vou deixar você saber quais são os inimigos em um segundo. Entra, caralho. Entra, caralho. Caraca, entra meu carro nessa hora ali. Entra no galinho, vai, 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 vai. Vambora, vambora, vambora. Aí, logo eu tenho um carro pra cada, vamo. Meu roxo. Estão triangulando os inimigos em um minuto. Olha esse aqui, velho, que eu pintei da última vez. Olha aquele ali, velho. Olha aquele ali atrás ali. Sim, velho. Desce lá pra você ver, rapidão. Ali, ó. Atrás do carro ali tem tipo um bicho, olha lá. Vai lá, vem, velho, vai lá ver, rapidão. Calma aí, deixa eu lá ver, espera aí. Ó, aí sim, não. Ô, mano, vai... Mafio, a gente só tem zero vida, sou idiota. 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 Olha lá, olha lá, Tobi, olha lá, rapidão. Pô, idiota. Vai, velho. Vai, cara, você... Olha como vai esse carro voar, mano, que eu esqueci. Esse carro não voa, não, velho. Esse carro não voa, não, velho. Ele voa assim. Voa assim, Deluxe voa. Mas só daqui a pouco, só daqui a pouco. Ah, é no shift, não é? É. É shift x depois. Pera aí. Ah, tem que... Tem que matar os pontos aí, ó. Pera aí. Eu vou no ar. Eu vou no C. Tem que matar, só quatro caminhõezinhos. Tem que hackear e depois matar. Tá, eu vou no D. Longe pra cacete. Tem que atravessar a ponte. Pera aí, vambora. Pera aí, vambora. Que isso? Como é que eu hackei o carro? Você tem que ficar do lado dele apertando e apertando o E, se eu não me engano. Só que tem um carinha que fica na parte de trás e ele vai te atirar. Ele vai te atirar. Você tem que ficar meio que de frente pro carro. Mantenha-se na lateral ou na frente do carro. Ok. Ok. Vem, vem, vai. Vem, vem. A gente está indo em um lugar que tá pistando. Você tem que ficar do lado dele. É tudo bem. O que é o melhor? Eu estou lá! Você está preparando para a luta? Isso significa que bem que joga, é ruim. Vem joga, é ruim. É muito ruim, velho. Não joga não. Não joga mesmo. Horrível, o jogo horrível. Desse? Beleza. Destruí-lo, galera. Agora é com vocês. Tô chegando no B. Fica na frente, o Ítalo. Vai morrer... Ai, dá body block, dá body block. Ei, o Cuor vai matar... Não vai te matar não, relaxa. Que isso? Aqui, ó. Tá 97%, 98% com hackei. Tô indo lá no B ajudar o cara lá, velho. Rapaz, o cara é mau mesmo, hein. Só vai, falta só o Donores. Tô indo lá ajudar ele, velho. Tô aqui já. É que o meu tava muito longe. Quando você vem no meu sinal? Oh, 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 oh. Caramba. Porque vai ficar... Vai ficar longe de você. É, vai ficar longe depois. Tá, então, ok. Faltou num carro, velho. É, o Donores tá matando, ele tá terminando de hackear e vai explodir agora. Bora. Pede próximas instruções. Toma água. Nossa, longe pra cacete, mano. Vamos lá no pier. Eu vou no... No A. Então, eu já bato pelo B. Cacete, eu vou no D, eu vou no D. Cada um vai no que foi o carro. Cada um vai no que foi o carro. Cada um vai no que foi o carro. Rafa. Como assim, irmão? Aperta a X. Oh, maior. Que? Ah, esse carro é muito bom, puta merda. Que irado, velho. Eu esqueci como desse. X de novo. Eu atropelei a gordona. Ah, ele só plana, né? Ele só plana, depois que ele voa. Como é que ele voa? Como é que faz o carro voar, velho? Puta, eu tô quase morrendo. É na próxima emissão. É apertando shift. Mas é divertido pilotar ele planando. Mano, irado, velho. Não tem o bagulho de escorregar na neve. Então, só fica planando mesmo. Dá pra subir a montanha com ele planando? É mais fácil? Dá. Caraca, é muito mais fácil, velho. Meu Deus. É, vou por cima da água planando aqui, tio. Tô nem vendo. Caraca. Mano, o barco é embaçado, velho. O cara dá tiro de lado. Eu falei que eu ia no ar, né? O cara é tirado, velho. Tá no B, tô no B. Quem morreu? Eu, velho. Não, volta nos barcos. Não, mas a gente vai ter que hackear o bagulho, mano. Por que que eu tô que nem doente mirando a arma? Que que é isso? Por que que eu tô imitando o cara do bordo? Ai, o barulho do jogo voltou, velho. Meu Deus. Vai ver o processado vai morrer. E com a bazuca roda. Meu Deus, o Deluxe é o cromado. Tô nem vendo. Vai de carona? 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 Partiu, deixa eu ver o que que eu vou. Mano, Mafio, você roubou o meu, Mafio. Ele roubou o seu? Eu roubei o dele. Eu vou logo no A. Vai na mesma, vai na mesma aí. Eu vou no D aqui, ó. Tô no B, tô indo no B. Tô indo no D. Tô indo no D. Rafa, depois que tu voa, Rafa. Vamos fazer isso, gente. Você não está mesmo fazendo suas mãos. Vai dirigindo o que é melhor. Como é que é? Dirigindo o meu carro. Dirigindo os meus carros. Ah, tá. Não tô entendendo. Musiquinha, pô. É? Tô ligado, mas... Caralho, esse Delorean tem um barulho maneirão. Uai, quem tá indo no D ali? Eu não... Eu tô indo no D. Falta alguém no C. Eu não sei. Vou comprar rango no posto também. Vai lá. Caralho, para do meio da missão pra comprar comida, mano. Oxi. Espírito de gordo. Oxi. Ah. Meu Deus do céu, mas esse... É difícil controlar esse carro flutuando aqui, velho. Por isso que eu tô indo com a roda no chão. Não, mas é mais legal ir flutuando. Ah, depois. Quando você tá na água. Nossa, eu troco pra ele. Eu joguei a gorda por fora do bagulho aqui, velho. Toda vez eu escuto que eu tô matando uma gorda. Qual o preconceito? É igual um motociclista, velho. Não gosto, não. Refrigerante enche vida também. Enche. Enche. Só na vida real que não. É. Na vida real ele diminui. Eu entendo bem. Eu entendo bem. Tá ali também. Tá ali também. Tá ali também. Tá ali também, velho. É. Ai, meu pai. Beleza, eu tô aqui já, velho. Tô quase chegando na... Tu tá fazendo no rai, então. Tô vendo aqui já. Você tá enrolando aí, porra. Ah, tu tá trolando, tu tá pegando meu carro. Cara, tomara que eu consiga agora. Mano, faça sim pra você passar do barco. Tu vai ficar rodeando ele. Eu acabei de falar isso. Tá rodeando você não tomar tiro, não? Calma. Se ficar lá embaixo, na esquerda dele, você também não toma tiro, não. Toma sim, velho. Ah, é? Tô tomando tiro. Pra cacete. Na minha casa. Ah, rapaz. Tem uma range. Eu sei, mano. Eu tava na range. Tô morrendo aqui, velho. Nossa, o cara subiu na água. Come, 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 come. Processing. Certo. 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 Que? Que? Part 2 está no sistema. Os dados são acessíveis. Continuam. Foi de todo mundo? Foi de todo mundo. Não, falta um. Não, agora nós temos que ir pro aeroporto. Não, não. Tô colando lá. Colando. Colando. O cara da uma picadinha de cabeça ali, velho. Mano, o cara se jogando ali por causa do acidente, velho. Só pra me quebrar o carro do Tobi de novo. Vamos embora. Vamos embora. A gente vai ter que entrar naquele avião grande ali? Que absurdo, o cara tá em movimento. Tá em movimento. Tá em movimento. Ué, libera o voo. Qual o botão que sobe? Control. Ah, agora tá ele. Que isso? Tô hackeando, torra 6%. O resto fica meio esperto nas costas aqui. A gente vai encher de helicópteros. Que isso? Tô entrando dentro do avião velho. Eu tô. NASA. Olha onde eu tô. Caralho. Mano. Mano, o avião tá mais rápido que eu. Vou dar um sarro pro piloto, peraí. Caralho. Que merda. Nossa, velho. Pousa. Não, não. Sobe. Meu! Tô subindo, hein. Tô subindo, hein. Tô subindo, hein. Tô aqui. Olha o Zelly atrás. Mata o Zelly aí que eu tô hackeando. Vou pousar em cima do avião velho. Tô aqui. Que? Que? Não, não. Que absurdo. Tô próximo, clã. É cacete de abulha. Isso aqui ficaria mais interessante se fosse esse carrinho do Harry Potter, tá ligado? Sim, velho. Bem joinha, né? Caraca, você não hackeia não? Não, 65% demora, velho. Olha, mano, um piloto desse avião aqui é um idiota. Que graça. Esse avião é rápido pra caralho mesmo. É um Andrômeda. É da Argentina, velho. É boludo. Já já já, é russo. Alemanha. Sei lá que bandeira é essa, velho. Vai virar, vai virar. Ô mano, não tô fazendo acompanhar o avião não, velho. Homens. Inimigos avistados. Caralho, eu passei por baixo de alguém aí aqui, meu amigo. Fui eu, velho. Ai, Berg. Socorro. Jesus. Mano, meu carro ferrou. Meu carro não tá voando. Tem que posicionar um conto pra ele subir, eu sou besta. Hackeou o carro aí, hackeou? Ah, meu Deus do céu. Hackeei. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma